Se você quer montar um arranjo num vaso desse tipo assim, que é um vaso grande, para colocar em um campo menor e mais estreito, eu sugiro a você que faça um arranjo mais comprido e com poucas flores. Por exemplo, eu coloquei aqui para encobrir o vaso um pouquinho, alguns cabos de vinho já cortados. E aí você precisa cortar e deixá-los do tamanho do vaso para que eles não fiquem saindo para fora. E a minha sugestão é a seguinte, um galho um pouco mais alto, imitando um galho de árvore, que aí você consegue montar um arranjo com uma estrutura mais alta. E você utilize orquídeas, porque elas dão leveza e você pode usar de qualquer cor. Você consegue montar um arranjo um pouco mais alto e com a sensação de ser grande ao mesmo tempo. Então, você consegue a altura aqui, porque as orquídeas são as flores mais compridas. Você pode acrescentar as folhas da orquídea, olha só. Então, ele tem que ser estruturado como se a orquídea estivesse realmente abraçada nesses galhos que imitam galho de árvore. E aí você pode complementar com alguma outra folhagem, como se ela estivesse nascido aqui do lado. Então, você consegue cobrir essa parte aqui de um jeito bem charmoso. E olha só como que ficaria o arranjo depois de montado, desse jeito aqui. É um arranjo ideal para esse tamanho de vaso, para esse vidro. E também um arranjo ideal para ser colocado em algum canto que seja mais estreito. E também um arranjo ideal para ser colocado em algum lugar de vaso, 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 para ser colocado em algum lugar de vaso.